No último vídeo, mostrei como os escândalos corporativos são causados por um conjunto de pressões que levam a uma cegueira ética generalizada. Agora, vamos falar sobre como tratar esse problema. A solução vai muito além da criação de regras e controles. A ética, afinal, não se restringe a simplesmente seguir a lei. Logo, os tão falados programas de compliance não devem ser vistos como um remédio que curará todos os males. Isto é, que solucionará todos os problemas do mundo empresarial. Investir nesses programas sem mudança de mentalidade é o equivalente a enxugar gelo. O mundo dos negócios precisa, na verdade, de uma mudança mais estrutural, não apenas incremental. Precisamos de um novo paradigma para a boa gestão e a governança das empresas. Uma nova visão, ancorada em uma cultura ética que desperte o melhor e não o pior das pessoas. Essa pirâmide resume muito bem esse novo paradigma. O primeiro elo que a sustenta é a cultura ética e que diz respeito aos sistemas formal e informal de valores promovidos pela empresa. O sistema formal é estabelecido nos documentos e procedimentos da organização. Já o informal representa os sinais implícitos sobre o comportamento esperado das pessoas. São as regras não escritas, as normas sociais para sobreviver e prosperar na organização. É essencial que esses dois sistemas estejam sempre alinhados, uma vez que é este alinhamento que determina a qualidade da cultura ética da empresa e previne comportamentos antiéticos em qualquer organização. Voltemos para a pirâmide. Observe que a implantação de uma cultura ética depende de líderes virtuosos. As lideranças são os maiores responsáveis pelos comportamentos que proliferam nas organizações. E existem dois perfis clássicos, o líder militar e o líder mercenário. O líder militar é aquele indivíduo todo poderoso no seu departamento ou na empresa que não aceita ser contrariado. Já o mercenário não tem envolvimento emocional com a organização, se concentra só nos números de curto prazo para crescer na carreira e tende a deixar enormes passivos de longo prazo. Isso precisa mudar. É essencial que as empresas passem a ter líderes missionários, isto é, pessoas maduras para perseguir uma missão maior e deixar um legado positivo. Pessoas com inteligência não apenas analítica, mas principalmente emocional, moral e sistêmica. Estou falando de lideranças motivadas pelo desejo de servir, não de serem servidas. Capazes de agregar empatia, humanidade, cooperação, intuição e valorização de relacionamentos. Elementos tradicionalmente associados às mulheres. O terceiro elo da pirâmide é a diversidade. Diversidade intelectual, cultural, de formação, de experiências, de idade, de raça e de gênero. É esse leque mais amplo que proporciona diferentes visões de mundo nas organizações e, como resultado, melhores decisões. Por fim, temos a questão do propósito, que é uma declaração clara e concisa sobre a diferença que a empresa tenta fazer no seu país ou no mundo. Perseguir diariamente um propósito genuíno é uma fonte enorme de energia, motivação, lealdade e união entre empregados, executivos e demais stakeholders. Além disso, é um norte também para decisões mais alinhadas, melhores e mais rápidas. Veja bem, todos os conceitos dessa pirâmide são mensuráveis e devem ser avaliados continuamente pela autogestão, isto é, diretorias e conselhos de administração. Essa nova visão para a boa governança fará com que todos os stakeholders da organização, incluindo seus clientes, sintam fazer parte de uma causa nobre alinhada ao bem comum. Investir nesses elementos nos levará a empresas mais resilientes, mais éticas, inovadoras e com melhor desempenho em todas as suas dimensões. Investir nesses elementos nos levaram a empresas mais resilientes, mais eficazes e com melhor desempenho em todas as suas dimensões.